Música Oi galera, tudo bom? Bom, esse é meu primeiro vídeo aqui no canal, eu espero muito que vocês gostem E eu hoje vou sair, e eu decidi gravar um vídeo, Estilinho Arrume-se Comigo E eu fui meio que no improviso que eu decidi gravar meio que o de última hora Eu tô super atrasada, então tipo, eu fiz o vídeo meio... com tudo caindo, tava meio atrapalhada Mas eu espero muito que vocês gostem, e é isso aí Bom, vamos lá, eu já fiz chapinha no meu cabelo, sequei e fiz chapinha, mas antes de eu sair eu vou dar uma arrumadinha de novo Então, vamos lá, eu vou começar pelo olho, eu sempre prefiro começar pelo olho, mas daí é opcional Eu não sei o que aconteceu, que a câmera parou de filmar do nada, desligou, eu não sei o que aconteceu Mas enfim, eu passei no olho um corretivo bem clarinho Como primer, pra poder fixar bem a sombra E daí eu comecei a fazer no meu côncavo, só que eu não deixei a sombra só no côncavo Eu coloquei ela, arrastei ela pra pálpebra móvel também Eu usei essa sombra aqui Que ela é um laranja, quase um laranja, é um marrom bem quente, bem alaranjado E esfumei bastante, 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 passei na pálpebra móvel Enfim, era isso que eu tava fazendo, então agora eu vou continuar o vídeo Eu não sei o que aconteceu com essa câmera Tudo bem Bom, eu vou continuar aqui, eu vou esfumar mais um pouquinho Enfim o externo dele E agora eu vou esfumar Eu vou limpar um pouquinho o pincel aqui no dorso da mão Gente, tô muito atrasada, são 9 horas e eu vou sair em 9h30 Preciso escorrer Eu vou esfumar aqui na bordinha Bem de leve, com a mão bem leve Os dois lados Bem de leve Pra não ficar aquela... Pra voltar na caixinha Eu vou colocar, vou passar Bem de um pouquinho Bem de um pouquinho mesmo Com a mão bem levinha Aqui em cima Aqui em cima Com a mão bem leve Só pra voltar aquele tom De mais alaranjado Que tava aqui no côncavo No côncavo não, nem em cima do côncavo Prontinho Agora eu limpo aqui Pronto Eu não vou fazer delineado Por quê? Porque o meu delineador acabou E eu fazendo delineado Eu sou horrível Sério Sai tudo cagado o gatinho Eu não consigo fazer Eu só consigo fazer com o durex Então, como eu já fiz aqui o canto Eu não sei Eu já não quero fazer gatinho Eu vou fazer só aqui na parte de cima do delineado Pra poder dar uma incorporada na maquiagem Só isso que eu vou fazer Então eu vou começar passando um primer Tá acabando já Preciso comprar outro Eu vou passar aqui no centro do rosto No nariz Acabando, gente Preciso comprar um, gente Na testa E no queixo Esse primer que eu tô usando É da Avon Muito bom Gostei dele E eu espalho no rosto Inteiro Com as mãos Mesmo Principalmente Nessa região aqui, ó Onde a pele geralmente é mais oleosa Isso aqui é o que vai segurar a maquiagem Bom Esperar secar um pouquinho Ai Acabou Bom, agora eu vou passar a base Essa não é a base que eu tô usando no momento Mas a minha acabou Então Vai ser essa aqui mesmo Agora eu vou passar Na uma base também Mas ela é muito clarinha Vou colocar aqui no dor Na minha mão Ela é bem clarinha mesmo Então eu meio que uso ela como corretiva A cobertura dela também não é Ou aquelas coisas Mas é mais pra iluminar E ela é bem É... É bem cremosa, sabe? Eu vou usar uma sombra É... Marronzinha Que ela é bem da cor do meu cabelo Então Fica bem próximo Vou dar ela agora com o corretivo Eu vou pegar um pincelzinho Assim, olha E eu vou contornar ela Vou passar em volta Eu vou espalhar Vou espalhar com o dedo mesmo Prontinho Agora embaixo da sobrancelha Eu vou passar uma sombra mais clarinha Eu vou passar com esse pincelzinho chanfrado E eu vou passar Essa sombra aqui, ó É do uma paleta minha da Victoria's Secret Só que ela tá meio quebrada Então eu vou passar Bem abaixo aqui Pra poder dar uma iluminada E arquear ela também Fica muito bonito Desde aqui do começo Até o final Prontinho Agora eu vou fazer uma iluminação Aqui no canto interno Do olho Pegar um pincelzinho menor Com a babinha Com a mesma sombra E eu vou concentrar aqui, ó Nossa, gente Faz uma diferença isso Fica tão lindo Fica muito bonito Eu vou pegar aquela mesma sombra Que eu usei pra fazer o cantinho externo Pra fazer aqui embaixo Agora pra finalizar mesmo De verdade Eu vou passar um rímel Eu vou pegar esse meu Ele tá velhinho já Tá quase acabando Preciso comprar um novo O pó que eu falei pra vocês Que eu esperasse a pele Assentar um pouquinho com a base Eu vou passar com uma espondinha E eu vou passar assim Aqui embaixo Eu vou passar dando Umas batidinhas Cuidado na hora De passar aqui embaixo Porque a gente já fez A parte de baixo Então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado Gente, são R$9,25 Acho que eu vou sair R$9,30 Tô um pouquinho atrasada Vou pegar o espelho aqui Ui Que quase que cai E aí Bem pouquinho eu vou passar Não gosto muito de blush marcado É uma coisa bem discreta Olha lá, eu sempre passo muito, gente Sempre passo muito Depois eu volto aqui Dá uma esfumada Vou passar um pouquinho aqui no nariz Pra dar um leve contorno E agora o último eu vou passar o iluminador Vou passar aqui em cima No centro do nariz Aqui em cima da boca E um pouquinho aqui no centro da testa Opa, eu tô muito atrasada São 9h27 e eu vou sair 9h30 Então eu vou colocar a roupa, eu vou terminar de me arrumar E eu já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom gente, eu voltei, eu já troquei de roupa Não sei se dá pra ver por causa da luz Viram? Deixa eu mostrar o brinco melhor Agora vamos ver o batom Que é pra finalizar Eu vou passar um batom bem rosa Tipo rosa bem pá Eu vou passar esse daqui Eu amo esse batom A cor dele é maravilhosa Eu vou passar ele Prontinho, gente Acabei Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um gostei no vídeo Compartilha Se inscreva aqui no canal E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti